Música Música Alô! O que é que a gente está? Olha que beleza! Olha o Correio batendo aqui, não pode de novo. O Correio está fazendo amizade com o rapaz do CD aqui. E até sabe o Nobel. Olha o Nobel! Olha o Nobel que o pessoal põe aí! A campeão Balazarte. A certeza! O que será que tem aqui hein? O que será que tem aqui? Arremetente, Van Der Leigh Alexandre, Júpiter Brinquedos e Variedades! O nome da revila é Júpiter, Riquedos e Variedades, na rua 1º de Maio de 1988, Loja 2, Chaxim, Curitiba, Paraná, lá de Curitiba está vendo isso aqui, olha como é esse, vamos ver o que tem aqui com o Madreleca, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, o que tem de bom? Tem mais coisa ali, vira mandar para mim, o negócio ali, parece que dá para chegar uma coisa, olha o que está no efeito campeão, tem um número aí, rastreamento, vamos ver o que está ali, E aí, vamos lá, que beleza, vamos lá, vamos lá, vai tragar a outra para o Pargrafo, ai 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 ai, só o Pargrafo, hein, só o Pargrafo, hein, só o Pargrafo, e aí é nossa, Paparrafo, ai 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 ai, Então vamos lá, fala seu malacabado, conforme eu disse, está aí as duas riscas, é risca artificial, ai que pena, vamos ver primeiro aqui, é, sempre que der, mande um abraço para mim, ô irmão, com carinho, pode deixar, vou lembrar de você sim, É o Vanderlei, do Pesca Curitiba, ah, o caralho, eu achei que tem um canal aí, do Pesca Curitiba, é ele mesmo, já mandei, já falei para ele, eu estou começando o meu canal, E também com vendas de material de pesca, ai ai ai, o site da loja é, www.jupiterbrinquedos.com.br, dá uma força aí seu malacabado, Um abraço para o Vanderlei, Júpiter, Pesca Curitiba, com esse franguinho, se tiver traia no pesqueiro, você vai pegar, aê, ó, é um frango então, ai, é uma, hein, Ai, 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 que beleza, vamos ver, ai, é duas, ô, vinha, baileira, ai, que beleza, é o cartãozinho, a mesma, tá de um pão, pão de bola, ai, que beleza, ó, rapaz, meu céu, o franguinho, ó, se tivesse hoje, Eu ia bater tudo lá com, ô, rapaz, esse peixinho é arrumado, hein, ah, vamos ver, Olha, rapaz, olha amanhã, amanhã, amanhã tem um peixinho arrumado, olha, olha, chique do último, hein, show de boa, mais um com a minha coleção, vai, obrigado mesmo, obrigado não, Vanderlei, olha o franguinho, vou mostrar o franguinho também, solta ver o franguinho, opa, já vem até com o, já vem até com o coisinho de sujeito, aí, olha, olha o franguinho, aí que beleza, vou estrear o negócio aqui, vamos mandar os bagunhos para ir aí, vai estar experimentando, olha lá, que chique, velho, franguinho na panela, tem franguinho na látua, obrigado mesmo, Vanderlei, tá, obrigado pelo carinho, primeiro, obrigado pelo presente também, Senhor Jesus Cristo, posso te abençoar aí, muito, 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 tá, com bastante saúde, com bastante, é, suor, bastante, é, que seja próspero aí o seu negócio, tá, e, e, Deus te abençoe muito, muito, muito mesmo, não só você, mas a sua família também, beleza, obrigado mesmo, de coração, beijo no coração. Olha isso aqui, não, olha isso aqui, vê, às vezes tem cabimento, ó, tô saindo, fazendo umas armadilhas de rã, que eu fiz isso aí para comer umas rã, monto o taco, cozinando aqui na frente de casa, saí lá para ver, uma sacolinha, mandaram entregar, você é o capial, eu mesmo, companheiro, mandaram entregar para você, ó, quem é que mandou entregar? Ah, pessoas lá, mandou entregar para você, presente, olha, mas quem decidiu o presente, tem o remetente que ele mandou, não, só mandaram entregar, não sei nem te falar o que que é, beleza, tá aqui, ó, vou abrir, vou até gravar, porque vai que é uma bomba, né, vai saber, vai saber, se é uma, uma bomba, pelo menos vai ser um morrido para o vídeo, vai ficar gravado aí, é, dá, não acredito que tenha pessoal coragem de fazer isso com o capial lá, né, aí tem gente boa no mundo, tem gente boa, quem sabe daqui vem, vamos ver o negócio aqui, é, 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 é Olha o fujãozinho, ganhei do João Alberto lá, trabalhava comigo lá na empresa Aliás, deu pro meu filho mesmo, ele não foi buscar e mandou eu, eu fui e busquei Olha que beleza, eu tava com a ideia mesmo de comprar, que eu ganhei um lampiãozinha Filha do Mau, muito bom mesmo, tô usando ele, e precisava de um outro lampião desse aqui pra apanhar na barraca da cozinha Rapaz, eu não sei qual é bom, mas Deus né, só por Deus que prepara, só por Deus Olha aqui que maravilha, olha que maravilha, rapaz Rapaz, comprou, dá até um preço aqui Não tem preço, não tem problema, o que manda é o que rapaz, vamos ver Rapaz, meu céu, eu não acredito, eu tô voltando um tempo atrás agora, só pro pessoal lidando É uma benção aqui, rapaz, eu fico emocionado demais da conta Olha isso aqui, olha Meu sonho tem um desse aqui Eu vou pescar, eu pego emprestado do branco formão do meu tio-tião Beleza, que maravilha Rapaz, rapaz, vai dar sério Filho pujão aqui, ó Ixi, vou lixar ele, pintar Manda encher, vamos ver, vamos ver Nossa, tem que ter a rosquinha lá Ah, esse aqui é a rosquinha, outra saída pra tirar Olha aí, ó Maravilha, maravilha Agora eu vou gravar umas pescarias de traíra e de barra de vinho Ó, né, que bom, hein Mas tem mais coisa nessa cola ali, como é que tá acontecendo ali Rapaz, do céu da roda Estão dando foto, amor Estão dando foto, mas quem será essa pessoa Ó, tem coisa assim dentro, hein Tem coisa assim, mas não é maior coisa nessa cola ali Tá pesado também Oh, aleluia E as rapaz Olha que bem Um carretel de linha Fala, fino Um barulho, tem que ter um pujão que tava levantando Ó, um carretel de linha 0,40, capial, olha que beleza Cabezinho pro Lampião que mandou, mandou É uma caixinha com duas camisinhas pro Lampião Aí que beleza Um pacotinho Rapaz, olha o céu, cheio de anzol Giradorzinho Giradorzinho Chumbada Olha que bem Olha que bem Que maravilha O capricho da pessoa Ir lá na loja Comprar Vai mandar um presente pra gente Isso que é bom, vai Isso que é ser uma pessoa Mandou um papel aqui Olha lá Querido amigo capial Querido amigo capial Aqui na minha casa somos todos teus fãs Moro na cidade vizinha Peguei o seu endereço Peguei o seu endereço Peguei o seu endereço Na descrição do vídeo Entendendo aqui Meu filho de 8 anos Adora você Meu filho de 8 anos Meu filho de 8 anos adora você Preferindo não nos identificar Pois presente Pois presente Não é para se Grã 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 Não é para não Grã Grã Não Doriar Doriar Pois Quem dá de coração Não precisa se aparecer O meu amigo Por favor né O meu amigo Deixe um comentário aí Fica que fica Pega o meu Whatsapp aí no Google Manda para mim aí Para mim poder estar agradecendo Quero agradecer o seu filho do Eduardo Que é meu fã Quero agradecer a sua família Por favor Mande um contato aí De coração As pessoas tem que marcar a conta Eu fico emocionado Eu fico Nem emocionado aqui E não tem para quem agradecer Mas vou agradecer Eu tenho certeza Que você vai ver esse vídeo Senhor Jesus Cristo Posso estar te abençoando Vai na sua casa O Espírito Santo Teve na vida de vocês De todos vocês Abençoando Com muita saúde Muita paz na sua casa Que nunca deixe faltar Nada na vida de vocês Nada, nada mesmo Beleza? Fica a minha gratidão aqui ó De coração De coração mesmo Tá? Deus abençoe vocês muito Obrigado mesmo Do amigo campeão Que você falou que é amigo Do amigo campeão Beleza? Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Olha só É parceiro Você sabe fazer os outros Os outros ficam emocionados né Você sabe Tchau, obrigado Tchau 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 Chique no último, ó, telescópio, lugar pra pôr o polinete aqui, vai, olha o tamanho da barra, olha isso aqui, ah, agora o teizudo vai pegar rápido comigo, não vai ter volta não de pegar a linha zero clarinha, levinha, olha que farinha da hora, obrigado mesmo, irmão, o paixãozinho, essa vai ficar recordação, correto da vida, vou usar, vou pescar com ela, agora vamos lá, olha que beleza, chique mesmo, o inimigo vem aqui, ó, caixa de som, acústico, caixa de som para PC e notebook, alô, 3, 4, 5, 3, rapaz, olha que maravilha, vamos lá, olha isso aqui, vamos ver, chique no último, hein, e da cor que eu mais gosto, o cara já viu a cor que eu morro, isso é uma toda a cor, sabe que eu sou quase 50, rapaz, eu gosto de ver mesmo, aí, olha que beleza, um do outro, mano, dá uma olhada nisso aqui, ó, que maravilha, chique no último, aumenta o volume aqui, baixa, show de bola, show de bola, ó, obrigado mesmo, vamos lá, teclado, meu teclado tá ruim, tudo atrapalhado, a gente tá mentindo, mas que não sei o que, você pega uma coisa e vai outra, olha isso aqui, maluco, chique, profissional, né, olha esse teclado, mano, o louco, velho, mas é muito a pena de mais da conta, né, olha só, tá querendo ver o canal do campeão, ficar profissional, ganhando, né, tá muito ruim demais, a conta, beleza, show de bola, rapaz, olha isso aqui, e o principal, olha isso aqui, não, olha, olha isso aqui, ó, placa de vídeo, GeForce GT 1030 da NVIDIA, show de bola profissional, placa de vídeo profissional, papel de Itabito, olha isso aqui, é uma fortuna, agradeço mesmo, viu, só tenho a agradecer, pessoal da VCC aí, ó, além de fazer o trabalho que faz aí, né, a VCC lá da Elisiar, lá da associação, é uma associação de voluntários lá que trabalham em prol dos pacientes com câncer, pessoal, faz um trabalho maravilhoso, faz os eventos lá que eu tive, lá que eu gravei, mostrei pra vocês, coisa linda demais, né, viu, eles arrecadam dinheiro e ajudam, aí você vê, não só o pessoal com câncer, olha o que tá fazendo comigo, ó, beleza, gostar do campeão, tá dando uma força, o que eu puder fazer aí, viu, o que eu puder fazer pra vocês aí, tô aqui, dá uma louca pro campeão, quiser divulgar algum evento, divulgar coisa, tô junto nessa daí, beleza, tô junto, vamos embarcar junto nessa parada aí, o que eu puder fazer, tô dentro, obrigado mesmo, Deus abençoe vocês, de coração, a todo mundo, todos os voluntários, todo o pessoal aí da VCC, Elisiar, beleza, Deus abençoe, agradeço mesmo, de coração, abraço, vamo, obrigado mesmo. E aí E aí E aí